Fogam! Budo! Tudo bom! Tudo bom! Bom, galera, voltamos aqui com o nosso arquezinho, só que não. Peguei vocês! Ei, ei! O que ele tá batendo na coitada mulher aqui, velho? Eu tô batendo porque eu nunca fiz isso. Eu pensei, de repente eu passo, de repente corta ela. Tem sangue nela, velho. Bote lá, revida. É, né? Acho que não faz nada, né? Não faz nada. O meio já tá a morte, você quer zoar mais ainda, velho. Eu ia cortar ela, pô. Uhum. Tá sem vergonha. Ué, é, ué? Ok, tô colocando aqui mais uns corpíteos aqui pra assar bem gostoso. Hum, que delícia. Vamos ter coxa hoje. Hum, sobrecoxa. Vai ter osso. Ah, já queria falar que o pessoal elogiou muito aquela torre lá, hein? O pessoal elogiou bastante, ó. O Cris tá... Ele tá inconformado que eu falei que era ideia de Jirico, mano. Ué? Olha aí, que bonito, pô. O Cris tá inconformado. É a constituição mais bonita que... Já falaram que foi a constituição mais bonita que a gente fez depois. Olha lá. Olha aí. Você pode atirar pra todos os lados, se tiver um arco e uma flecha, sabe? Olha lá, o Cris tá querendo não vai dar argumento. Ô, Cris, o negócio foi bom, mano. Já falei que não ficou tão ruim assim. É, não tão ruim, né? Você tem que falar, não. Realmente, Cris, o negócio ficou bacana, é verdade. É, eu falei que ficou legal, pô. Não ficou tão ruim. É, não ficou tão ruim a coisa... Não ficou tão ruim a coisa de cuzão. Tinha que falar, não. Realmente, ficou bom. É, ficou mais ou menos. Olha aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, esse vagabundo mesmo, mano. Aceita que vai ser isso. Fica induzindo as pessoas a... As coisas ao contrário. É, é foda. Jogando as crianças contra mim. Aí não pode, mano, né? Olha lá. Pros adultos já perceberam. Que deu uma construção de qualidade. Pô, Cris. Ok. Ok, podemos continuar agora. Ai, mano. Ok, pronto. Tô... Me recompus aqui. Ok. Beleza. Eu até perdi o foco da... Da linha aqui. O foco é que hoje a gente ia buscar alguma coisa aí que você queria buscar. Ah, é, gente. O quê? Vamos sair aqui. Abra de sessão, mano. Oh! Fecha de sessão. Ah, saiu, vagabundo. É, quer me tancar lá, né? Olha por fora como é que ficou. Ficou até legal, hein? Mais ou menos. É... É... Pô, Gris ficou legal. Pra você que não sabe, se você for na última temporada... Vai, vai, vai. Vai andando, vai andando. Vai andando, é o que eu tô falando. É. Mas se você for na última temporada, você vai ver também que a última temporada, a ideia da paz também foi minha. Então você vai vendo que... Ficou aquela favela lá, ó. É, então. Que otário, velho. É que lá ficou favela mesmo, Gris. Não, agora essa aqui vai ficar bonitinha, porque vai ser simplório, né? Pá. Virou favela. Um quartel general ali. Vamo, anda. Pedala. Eu tô sem sprint aí. Eu acho que sou bicicleta. Pedalar aqui, velho. Vai, mano. Bicicleta elétrica aí. Tá dentro. Chocolatezinho aqui. Não bindou ainda as teclas ainda? Não. Chocolate não bindou, não. Bindou refrigerante, essas coisas. Não... Não colocou? Gente, não vai. Ó, tem uma caverna aqui, velho. Olha, uma caverna, mano. Nova, inédita. Parece que a gente quer não. Não. Ok. Também tá cheio de morcego agora. Cheio dos morcegão. A gente precisa hoje, gente, pegar uma ferramenta que vai ser muito útil pra gente. É. Já falou que vai ser extremamente útil. E embora eu não concorde muito, a gente vai lá buscar. Ela vai ser meio... Bota no título aí, ó. Então o pessoal já sabe o que é. Ah, já sabe? Já sabe não. Não, não pode botar no título. Tem que falar uma ferramenta muito útil. Não pode... Ah, vai estar no título. Eles vão pensar, ah, não. Eles só vão fazer isso. Aí eu vou embora do vídeo, pô. Ah, o botão serra. Tem que fazer um clickbait. Ai. Olha lá. Tá uma pedrada. Para de clicar meu bait aí, ó. Ai, tem que fazer um clickbait, pô. Vamos buscar um item muito importante, segundo o Jean. Para de bater o capeta. Dá um tiro nessa demência sua. Não tem ainda, não tem. Essa aí tá... Você tá desarmado. Tá desarmado. Vai ver. Eu vou entrar aqui e vou pegar a arma sozinho. É pedrada. Quando você voltar, dá tiro na sua cabeça aí. O metralhador do caramba para você voltar. Opa, é por aqui. Tamo chegando no lugar certo, hein. Oi. Mas a gente andou para o lugar errado. Se a gente tivesse... Se a gente soubesse o caminho, né. Falei, falei que era para o outro lado. Falei para você, mano. Falou nada. Falei para você que era para o outro lado. Não tem nada. Opa. Então, acorda aqui. É um negócio ali. Sem te... Olha, aqui? Olha, aqui já teve uma base também. Já teve um... Um dia já teve um avião aqui também. É. Um dia teve um avião por aqui assim, lá em cima daquela pedra lá, ó. E uma base ilustuante aí nesses trecos. Pois é. A gente fez sem bug. Eu lembro que essa temporada foi sem bug, hein. Meu Deus do céu. Foi difícil fazer o negócio, foi triste pra caramba, véi. Pra gente estocar logo lá as madeiras lá, porque eu tô sentindo que no próximo update eles vão consertar. Eles vão consertar isso, certeza, véi. Ok, é por aqui o negócio, véi. É onde que é exatamente, como é que é em volta? Vê se achou um acampamento por aí, Cris. Acampamento? Sim, o buraco foi do lado de um acampamento. Um buraco, um buraquinho. É do outro lado de lá, do outro lado de lá. Você tá lembrando? É, tô me lembrando. Cris é um bom alembrador. Tô me lembrando, gente. Ué, cadê a nossa base que tinha aqui dentro, véi? Subiu. Opa, é a temporada passada. Subiu. Olha, tem uma areia aqui no chão. Ó. Tirei, ó. O Cris pegou a barra. É barro isso aí, mano. Que areia. É barro. É areia. Areia é feita de areia. Mano, a gente foi muito doido construindo isso aqui, né, velho? Ainda não? Caraca. Foi a temporada mais... Eu acho que foi a mais longa e mais complexa também que a gente já fez, né? Mas essa aqui vai ser a mais doida. Essa aqui vai ser a mais doida. Então os negócios não tem nada a ver. Só demência. Só demência. Meio. Cadê o negócio que você falou que era de cá, Cris? É, era pra cá, ué. Não, acho que é... Não, deve ser do lado de lá, ó. É, dando a volta aí. Vai dando a volta aí, ó. Dando a volta. Não, não sabe nem pra onde tá indo, velho. Tu acha que eu sei, mano? Eu tô achando, pô. Mano, os únicos jogos que eu sei... Eu vou fazer uma lista dos jogos que eu consigo me orientar. Eu sei aonde começa e aonde termina as coisas. League of Legends. É que o mapa é bem grande, né? Então precisa de uma perícia pra poder achar. Onde fica as coisas. Deixa eu ver. Age of Empires. Age of Bitcoins. StarCraft. Só jogo com mapa pequeno. League of Legends. Jogos com mapas desse tamanho, eu já não sei mais, mano. DayZ. DayZ, por exemplo. Eu andava, andava pelo mato e... Um dia eu chegava numa cidade, sabe? Eu chegava sem querer nos lugares lá. É, eu não sabia o que eu tava fazendo. Se eu tivesse jogando sozinho, eu não sabia o que eu tava fazendo. Por isso que eu começava jogando um mapa e terminava em outro. Foi por isso que eu virei amigo do Jam, porque eu já sabia por onde tava. Eu falei, ah, vou virar amigo desse cara aqui pra facilitar a minha vida aqui, ó. Ele sabe andar no mapa aqui, aí começou a nossa amizade assim. Eu precisava do navegador, não foi pra você que ir desse lado? Olha aí. Não sei se é esse buraco aqui não, mas vamos descer nele, né? Vou ficar do lado do negócio, aí, ó. Ó. Tô descendo. Só tem uma caneta pra descer. Só no... Segura o shift. Mano, descer isso aqui sem... Não, mano. Não, mano. Luz de direita é complicado, velho. Ok, cheguei aqui embaixo. Ai, lagou, lagou, lagou. Ok, fica vigiando, Cris. Vou fazer aqui o pano. O vigiando tá descendo? Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, 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 capeta. Ok. Eu sou a luz. Eu sou a escuridão. Não, tem mais buraco pra descer, velho. Falei que esse aqui ia ter mais demência. Esperar que seja essa caverna aqui, né? Porque senão... Ah! Você falou que era aqui, mano. Eu sei que era aqui em volta, mas eu não lembro qual buraco era. Pronto. Tem mais um buraco aqui, velho. Só tem esse em volta. Deve ser aqui mesmo, velho. Eu lembro que não era tão grande, que era fácil. O que será que nós vamos buscar? Uma ferramenta importante que não está no título. Ok, tem um negócio de descer aqui pra... Segundo gen, é a ferramenta mais importante do The Force atualmente. É. É mesmo. Então vai, ó. Tem que pular aqui e mergulhar, hein? Fui. É. Só mergulho, vai reto aí e sobe. Não. Tem que descer mais. Já subi. Não deu. Mano, não estou enxergando nada aqui, velho. Eu também não, mano. O jogo era escuro assim, velho? Tem uma corda aqui do lado, sabe? Não quer subir por ela? Não sei. Ah, o que a gente desceu, né? É mesmo, é? É, oi. Tem certeza que eu quero falar? Sim. Eu também tenho, eu acho. Mas era... Se eu não enxergava debaixo d'água, meu cara está até... Você passou? Acho que eu passei. Não passei nada. Que demência, velho. Pô. Ó, se eu ficar com a tocha aqui assim, ó. Você consegue ver aí embaixo d'água melhor? Não, não consigo ver nada, velho. Fecharam aqui, não tem nada aqui, já. Tem, pô. Não tem passagem nenhuma aqui. Ah, eu achei. Estou indo. Fui. Eu passei uma cabeça aqui, velho. Ih, mano. Mas eu vou morrer, velho. Vou morrer. Nada. Eu não estou conseguindo subir. Ufa, eu subi, velho. Ok, subi também. E outra descida aqui. Ah, cara, mano. Quase. Eu peguei um negócio ali. O que que era? Acho que era uma cabeça, velho. Eita. Escutei barulho já, hein. Ai, cheio de bebê aqui, mano. Ferrou. Mata os bebê. Mata os bebê. Socorro, Cris. Ai, meu Deus, já abriu até o... Ui. Mata os bebê, olha. Abriu até o VoIP aqui. Abriu até o VoIP. Desesperou tanto. É, não pode falar. Aqui, achei o motosserra aqui, velho. Não pode falar essas coisas, não, mano. Não pode, não. Foi sem querer. Não faz, não. Desculpa, YouTube. Desculpa. Ó, mano. Nossa, olha quanta coisa aqui, mano. Gasolina aqui também, hein. Vamos salvar aqui só pra grante, né. Ó. Ok, salvei. Isso aqui. Peguei gasolina aqui também. Você pegou o motosserra aí? Peguei. Boa. Beleza, tem um gerador aqui. E tem continuidade aqui, Cris. Ok. Parece que tem luz ali de fora. Ele pode pegar esse gerador, mano. Falaram que ia adicionar esse gerador aqui no jogo pra gente poder fazer luz. Até agora eu não adicionou. Até agora eu não vi. Porra. Porra. Ou será que já tem, a gente não viu. Você não passa o update. BOOM! Nessa temporada. Babundo. Mas ele explode na hora que bate, velho. Sua. E aí, ó.